Música Lhe o seu alegação, o Ministério Público, o Tribunal de Ili atuaplica a pena prisão para o ex-ministro do Comércio e do Indústria no Ambiente, no atual deputado do Partido Democrático o inicial AC, no argido inicial ISS, o pena prisão Tinanjito, no argido inicial DZIM, o pena prisão Tinantolo, no suspensão Tinantolo, também desconfia, envolve-se o crime de participação na economia, no crime de administração danosa do Código Penal Timor-Leste. E a alegação, o Ministério Público declara, baseia-se no argido siraniano declaração durante o julgamento, o facto siraniano imputa para o argido siraniano provado roto. Não é parte da defesa, ela concorda com a acusação do Ministério Público, o argido siraniano, também a prova, se não é forte, a julga, nem a cliente siraniano. Também é parte da defesa, o russo, a absolve, o argido siraniano. A foi enrola-te a alegação, o juiz processo, decide a dia, a decisão, valorando o irmão. Emerenciana Martins, marido da costa, Jemen.